Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, batalha mil graus aí com o... O dia que o Prado amassou na seletiva regional, batalha do S. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Rapaziada, batalhas mil graus aqui, faz um tempo que eu não apareço aqui no canal, mas hoje o vídeo é sobre o dia que o Prado amassou na seletiva regional. Esse início de junho já começou pegando fogo em São Paulo. Está aberta a temporada das seletivas regionais, o mês mais competitivo das batalhas de rima. E a primeira seletiva aconteceu domingo, dia 2 de junho, na batalha do S, Zona Norte de São Paulo. E se a batalha é na Zona Norte, é claro que a vaga ia sobrar pra cara de São Paulo, o gordinho da Zona Norte. Prado foi o primeiro a conquistar sua vaga no regional de São Paulo. E é claro que eu ia trazer um vídeo documentando toda essa trajetória. Mas antes da gente começar aquele nosso combinado, deixa um like e um comentário aqui pra ajudar o engajamento do canal. E em troca, eu prometo entregar as melhores rimas desse vídeo pra você. Agora sem mais enrolações, eu sei que vocês querem ver rimas. Bora pro vídeo e tamo junto. Na primeira fase, o Prado enfrentou o Lion. E pra mim, de cara, essa foi a melhor batalha da edição. Ambos trocaram rima de igual pra igual, mostrando que não ia ser fácil pro Prado conseguir essa mão. Foi, foi, esse menino rimou muito. Esse menino tava analisado. Sem maldade pra mim já foi derrotado. Não adianta servir com o verso clichê e achar que vai ganhar do Prado. Sua cima é toda sem sentido. Entendi porque que você é detestado. Você só joga a palavra pro vento. Acha que é o Freud, mas é o Dados e Dados. O que aconteceu se agora já baixou a bola, mano? Sinceramente, você trocou com a cabeça. Desculpa se o meu contato tinha com a maldôia que infelizmente eu falte em alguma bala de etiqueta. Você tá ligado, meu parceiro, que agora eu cheguei só pra te acionar. Sou uma bomba, corrente do tempo, restouro, ativar. Vamos vir aqui pra te impressionar. Fazer o que? Eu sou muito diferente de você. Teve muita educação na favela que eu nasci. Não falta nem etiqueta, faltou etiqueta na minha camisa. Mas a educação aprende no peri. Da hora que eu tô com a bola, você tem uma resposta pra tu. Entendeu que agora não esqueça. Ele é muito fácil pro Prado responder assim, sabe? Uma agressividade, né? É, isso, responder de uma forma agressiva. Ao mesmo tempo que ele responde, a resposta é um ataque. Tá ligado? É muito diferente. Sei lá. Foda-se, não vai ser armazenado na minha maquininha. Ele vai ficar na sua cabeça. Educação aprendi em cara, pico iba no peri, no morro grande e também na Brasilândia. Você sabe que a minha educação não se resume a CEP, mas você tá ligado que a gente aqui na Gozolândia. Essa aqui é a fita. Você tá ligado que do conteúdo lírico vou usar e abusar. A minha família me ensinou ter educação, mas ensinou primeiramente com quem que eu devo usar. Você acha então que você não tem que usar comigo? Por quê? Só porque eu sou maior do que você, você tá me vendo como inimigo? A hora que eu sou o seguinte... E aí, desculpa, eu achei que até... A educação, você aprendeu num peri, no tukuruvi, em vários lugares, tá ligado? Você é um louco. Da hora que você aprendeu, há muita educação. Foda-se, esse é meu truco. Você é maior do que eu na estatura, porque rap não tem isso. Acho que é algo impressionante, você falou que é mais do que eu, mas é ser a homena dos homens. Numa sombra pode protetar algo gigante. Olha a parada, neguinho. Você tá ligado que agora eu vou te explicar. Se eu e eu vou ter me subestimado, a batalha só acaba quando a última rima eu mandar. Não te subestimei, eu te apontei o dedo. Eu vi você é fraco, eu descobri seu segredo. Parabéns, a sua sombra é muito gigante, mas ela tá escondida atrás. Do seu medo, tá entendendo, irmão? Você falou que eu tinha trombado o capeta, eu sou um filho de Jesus. Então legal que a sua sombra é gigante. Infelizmente, você trombou com um ser de luz. Mano, eu acusou essa adrenalina e é por isso que eu te atropelo na faixa. Você tá entendendo como que eu faço essa rima que é fora da caixa. Na caixa não me prendo, neguinho. Você sabe que a gente prospera. Você não é maior do que eu, assassino famoso. Sua mente ainda tá preso dentro da esfera. Prado. Na segunda fase, o Prado acertou maçã. E embora essa batalha não tenha sido a melhor em questão de vibe, foi uma batalha que deixaram os ânimos à flor da pele ali, sentiam um leve clima tenso entre os dois, mas isso tudo faz parte do jogo. É porque os caras ficam lutando pelo título das ruas de São Paulo. Os caras ficam, né? A ativa regional é 100% a agressividade do começo ao fim. Satisfação e máximo respeito no verso nunca foi hilário. Eu sei como é difícil parar o underground, um estado bem precário. Mas tá suave, por isso que eu falo pra você que não é precário. Parado, parado, então, questão... Mas tá suave, por isso que eu falo pra você que não é precário. Mas eu não necessito disso. Rima boa não pago confiança. Sempre uma som tá rimando na frente. Tô rimando e esbanjando confiança. Só que hoje pra você vai perder a esperança. Tira o doce da criança. Pois hoje a surra vai ficar dentro da sua mente. E essa é a melhor lembrança. Você fala que o underground é um estado precário, irmão. Agora eu vou quebrar a sua dispensa Desculpa te informar Quando você chegar no topo Vai ver que lá em cima tem menos rap que você pensa O underground é onde nasce o rap Então é no underground que o bagulho tá da hora Quando você chegar e ver que no topo só tem voz Então você vai ver que o bagulho é errado E vai querer sair fora Vai ficar na neurose Corri pra caralho e cheguei aqui nessa merda Parece que eu tava achando que eu ia ficar rico Mas agora rodeado de pateta Tá entendendo? E é por isso que eu voltei pro underground Faz sentido o que ele faz. Você é louco, velho. Faz sentido o que ele diz. Porque o underground é a questão da dificuldade De ter continuidade no movimento e tudo mais É sobreviver do underground Mas realmente é onde tem o puro suco, meu amigo É onde tem a delícia É no underground, sim Porque minha marmita tava fria Porque eu cansei de viver num restaurante de luxo Na mesa cheia de gente vazia Cheia de gente vazia Viva boa agora na sativa Você teve sua iniciativa Só que você tá há muito tempo do hype Tá esquecendo Só bota poder grátis na seletiva, né não? Tô cansado disso, cuzão Por isso que agora em você já dou um corte Quer chamar quem tá rodeado? É de pateta ou arrombado Você tá na sua casa, que é a norte Quanta semana que eu encosto pra assistir o S? Quanta semana que eu tô assistindo a pista Quanta semana que eu tô assistindo o suco Quanta semana que eu tô assistindo o suco Quanta semana eu não botei o nome na lista Tô só observando porque eu me sinto dono Se não acha isso é porque você me dá sono Tô no alto do prédio Você me dá tédio Tem que entender que pra ter rei tem que ter trono Tem que ter um plano? Então agora se é um fiasco Eu já virei logo um carrasco Sabe por isso que não se esqueça Compronto pra poder cortar logo sua cabeça Essa diferença Nunca se esqueça Quanta semana você olhou no preço que já consome Quanta semana você observou o menor fazendo tudo E você não botou o seu nome Se eu arrancar sua cabeça e pôr na churrasqueira Vai ser só mais uma carne assada Então não adianta você arrancar minha cabeça Vai ver que sem meu pensamento ela não vale nada Tá perdendo irmão? Eu acabo contigo e te jogo em cima da pia E depois que eu te matar Você não vai ser uma som Vai ser só um pedaço de carne fria Só que é diferente para mim Por isso que eu nunca me iludo Meu verso 100 sem conteúdo Nunca vale nada o gordão na minha frente Se eu assar sua carne pra me aperturar e tudo Isso que acontece é bem ao adubo Já tô fazendo diferente Tá de brincadeira? Porque eu não sou o Faustão E já passou a hora 7h37 vai pra churrasqueira Se pegar a minha carne eu viro alimentação E é por isso que agora você é um cara em choque Essa é a nossa diferença Eu sou um cara que alimenta a rua Você só mama na teta do hip hop Pra entender irmão É agora que eu acabo contigo E esse aqui que é o BO Tô fazendo alimentação Sem ter que matar ninguém E eu cacei pra alimentar os meus menores Família, só tô passando aqui pra lembrar vocês De deixar aquele like e um comentário Pra ajudar a ganhar dentro do canal Eu tô trazendo vídeos com mais frequência E a sua ajuda é fundamental pro nosso crescimento E pra quem tiver uma condição E quiser me ajudar de outra forma Você pode fazer uma doação de qualquer valor Na opção Valeu Demais aqui do Youtube Ou no LivePix do canal Lembrando, isso não é obrigatório Mas isso me ajuda demais a produzir vídeos melhores E queria lembrar também que agora temos o Discord do canal O link vai tá aqui na descrição Bom, recado os dados Então bora voltar pro vídeo Na semifinal O Prado enfrentou o Glaubin Que estava tendo uma boa campanha nessa edição Tirando o Smith e o Blackout Em duas batalhas muito boas também Mas quanto o Prado não tem conversa Se você é mosca por um minuto Você vai ser levado ao nocaute Tem que ser um animal grande Até na vaca magra Sou líder da fazenda Defendendo minha quebrada Eu não vou dar pra trás Escutando racionais É hoje que eu mostro pra esses humanos Como é que faz Um alienígena Na terra dos ancestrais Sou tipo um indígena E eu acho que eu quero mais Por isso que eu vim tirar sua paz Quando eu começo a rimar Você vê o segredo dos animais Nossos anos tem passado Eles corriam em florestas E é por isso que nós acostumamos Em salvar de pedra É dessa forma que eu te bato E você é cuzão E quando eu tiver rimando Você é o apicino da evolução Você é o melhor E eu posso ser nesse dia É dessa forma que é sem deveria E o bagulho que eu achei engraçado Pra pegar a primeira vaga Sem que amassar a cara do estado É, e é por isso Você tem que tá na guerra Somos animais criados Dentro da selva de pedra Onde a caça vem No meio do assalto E todos os animais Tão mergulhando em piscina de asfalto Em piscina de assalto Isso que cê tá falando Alex, cê é um leão Mas eles tão te iludindo Cusão Dessa forma que eu te bato Não desmereça Porque no seu sonho Eu te jogaram de cabeça Eu sou o Alex, mano Por isso tô dando o meu sangue Meu amigo é uma zebra Eu convivo com o Ying Yang Sabe por que você me dá tédio? Você é a cara daquela girafa Que é viciada em remédio Eu achei isso até ridículo Independente, sua mente Ela tá no cubículo Olha no olho De quem hoje vai tirar seu título Independente Não que o preto unido Calando o ridículo É tipo isso Então cale o ridículo Ou melhor Bote isso No seu currículo Que eu tô no underground Presente com a minha família Isso é Madagascar Seja bem-vindo à minha ilha Bem-vindo à sua ilha Que cê nunca mais voltou Depois que o seu parente conheceu Te abandonou Dessa forma Truta que eu achei estranho Coloquei no currículo Que nada tá perdido Mas também não tá ganho E na grande final O Prado enfrentou o Zack Que era um cara que eu não conhecia Mas que mostrou ter um grande potencial Porque além de ter chegado Na final da seletiva Ele conseguiu bater de igual Pra igual com o Prado Algo que nem todo mundo consegue Sem caro medos e medos Eu também Todo mundo viu Eu tinha medo De ser um dos maiores do Brasil E de tanto encarar meus medos Pra ter minha renda Eu me apresento pra você Assassino de lenda Mas eu não sou uma lenda Eu posso me formar A lenda é você O jogo vai virar Eu te garanto, irmão Peço que cê esqueça Cê lenda, cê não existe Só na nossa cabeça Aperta Start to Play O jogo vai acabar Desliguei o Playstation Eu tirei da tomada Cê não entendeu Que agora cê vai acabar O jogo já virou Cê tá pronto pra jogar Eu tô pronto pra jogar Porque já tava jogando Cê tirou o meu Playstation Mas eu tava atuando Porque na verdade A saga continua Sem Playstation e sem TV Tudo que eu tenho Tá na rua O filme cê tava fazendo Você tava atuando E eu vivendo A história real Que cê tava contando Um filme sobre anonimato Um best-seller Como foi a vida do Prado Tudo que ele fazia vendia Tudo que ele fazia Era o melhor Que hipocrisia Prado era o melhor Do início sem caô Só que essa história Eu era só um pescador Cê era um pescador Aí tudo mudou Cê entendeu Que agora Sim o jogo virou Porque as coisa mudou E o tempo passou Me achei tanto o melhor Até o dia que virou O dia que virou De cabeça Tipo Stranger Things Eu fiz o detalhe em mim Aquilo que atinge Eu não me acho Porque eu fiz o meu freestyle Todo de cabeça pra baixo Com certeza Então é isso rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Eu espero realmente Que você tenha gostado E não esquece Do nosso clube Muito bom Prado é muito Muito completo Tá ligado Um MC muito completo Muito Nossa senhora Ele Ele sabe construir Ele sabe atacar Sabe responder E é sempre muito agressivo É uma marca dele Isso aí É muito difícil De você barrar Tem que ser bom Muito foda Eu acho muito Nossa o Prado rimar Eu queria ver Prado no nacional Nossa senhora Muito bom Esperava ele Por ir Barreto Nel Nossa senhora Essa galera Tá ligado essa galera Nossa senhora Quer ser muito Deixa teu like Se inscreve no canal Que é muito importante Tamo junto É nóis E Tchau 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 Tchau